Novo Alerta, oferecimento Nova Era. Compre pelo site e encha o carrinho sem sair de casa. Solução financeira, reduzimos seu financiamento veicular em até 70%. Reveimar, sua concessionária Honda no Amazonas. TV Acrítica, apresenta... Está no ar, o Novo Alerta. Boa noite, humanos. Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos, muito boa noite. Meu nome é Siqueira Júnior. Esse é o Novo Alerta. Que dia feliz, senhoras e senhores. Que dia feliz. Muito, muito, muito feliz. De verdade, de verdade, de verdade. Muito obrigado, muito obrigado à família Calderaro. Pela confiança, pela confiança, pelo respeito a este velho. Eu vos presenteio com um novo alerta. Um novo estudo. Como estou feliz. Eu tenho certeza que os colegas também devem estar muito felizes, dividindo essa alegria com você de casa. E, olha, pouco o que falar. Pouco o que falar. Valeu a pena esperar, ou não? Valeu a pena. Só lembrando que não tem nada aqui virtual, não. Tudo aqui é físico. A pessoa... É croma, é croma. É croma, é croma. Ei. Não é, não. Com o tempo a gente vai... A Gi gastou o dinheiro mesmo. A Gi botou o dinheiro do dela. Ela complementou. A Gi complementou. Muito obrigado à família Calderaro, mais uma vez. Muito, muito obrigado. Pelo carinho, pelo respeito, pelo investimento. Por acreditar que este programa cada dia está mais forte. E acreditem. Acreditem. Até junho, até junho, eu tenho notícias maravilhosas para passar para todo mundo. Até junho, tenha um pouquinho de paciência. Nem eu estou me aguentando. E olha que eu sou um cara que eu não guardo dinheiro, mas segredo, não é? Vamos começar a bagaça? Vamos! E aí? Oi! Isso é bom, é revelar tudo de novo, é uma vez. Se queira, bom. Programa novo. É ter que mais se cuidar, não é? Pelo investimento feito, não é? Vamos aos destaques do programa de hoje. Um dos réus investigados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Don Phillips admitiu a autoria do crime. É isso, Luiz? É isso, Luiz? É o fraco! Fala, Luiz! Boa noite para você, Siqueira Júnior! Boa noite a todos que estão chegando no nosso Alerta. Ouça e Siqueira, que coisa boa, viu? Você escrevendo mais uma história na televisão brasileira, juntamente com a nossa TV Acrítica.